Aplausos a bolsa embaixo carai embaixo embaixo do baguio carai embaixo peraí dinizão hein maio ai ó segura o baguio ai carai ai Aí ó, na pista aí ó Vai liberar o balão aí ó Aí calai Aí pai dão Na cabeça aí ó Aí liberadão o balãozão Aí Gabo, chupa vagabundo Chupa que nóis chega aqui carai Aí ó, balãozão, aí ó Beleza